Fala aí pessoal do YouTube, eu sou o Bruno Holanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como transformar uma tomada comum numa tomada com saída USB. Nesse caso aqui tem até um interruptor para que você zere o consumo de energia. Este tutorial é muito simples e pode ser executado por qualquer pessoa, portanto que os passos descritos no vídeo sejam seguidos com muita atenção. Antes de começar eu preciso que você se inscreva no canal, pois somente assim vou poder continuar a produzir vídeos para você que ama tecnologia e adora construir suas próprias coisas. Se quiser ajudar o canal Nerdking financeiramente, adquira um de nossos produtos na loja online no site ou no Mercado Livre. Os links estão na descrição do vídeo. Para fazer esse dispositivo a gente vai precisar basicamente uma tomada desse tipo aqui comum, muito comum, muito fácil de ser encontrado em depósitos de construção. a gente vai precisar de um carregador, de preferência um que tenha saído USB, pois assim a gente não vai precisar ir atrás de uma saída e conectar os fios, então é bom a gente ir atrás de um carregador que já seja desse jeito. E a gente vai precisar, no caso, se você preferir colocar um interruptor para zerar o consumo de energia, que também é opcional, a gente vai precisar de um interruptor. Pode ser um desse tipo ou uma chave diferente, pode ser qualquer tipo de interruptor, portanto que ele caiba aqui e seja pequeno. Se você quiser, você pode usar até aquelas tomadas que tem a tomada e tem um interruptor aqui em cima. Isso aí vai depender de como você vai querer seu projeto. Para executar esse tutorial a gente precisa basicamente de ferramentas, então a gente vai precisar de um ferro de solda, não necessariamente para soldar, vocês vão ver para que eu vou usar ele, e a cola quente, que é o mais importante, chave de fenda, fita isolante e um pouco de paciência é sempre bem vindo. O primeiro passo aqui vai ser abrir o carregador. É um dispositivo muito simples, a gente vai precisar desconectar aqui do fio da tomada que ele mesmo usa, e a gente vai desencapar esse fio aqui. Algo muito importante é, a gente vai precisar isolar isso aqui. Você vê, isso aqui termina ficando perigoso se ficar aqui dentro e ficar sem uma proteção, sem um isolamento. Então, para fazer isso a gente vai precisar da fita isolante. Está vendo aqui que ela está bem isolada, é importante que vocês deixem assim bem isolado mesmo. Agora a gente vai fazer as perfurações aqui na tomada. Primeiro eu vou furar o lugar onde vai ficar o meu interruptor. E é para isso que eu vou usar o ferro de solda aqui, para fazer os buracos. Feita essa abertura inicial, eu já posso vir com a tesoura aqui e ir rodando aqui até ele chegar no tamanho que é o meu interruptor. Se o seu for quadrado, você já vai ter outro trabalho de furar e assim vai. Está aí, ficou perfeito. E agora a gente vai furar aqui o local onde a USB vai ficar. Então, para fazer isso, eu vou pegar uma caneta. Com essa caneta aqui eu vou olhar aqui, mais ou menos onde vai ficar, tentando centralizar aqui. Estou usando como referência para centralizar o próprio buraquinho que tem de parafuso aqui, que ele é bem central. Então, vou marcar aqui com a caneta, com o ferro de solda, mais uma vez. Eu vou fazer um contorno aqui usando ele, com muito cuidado. Para você iniciar o buraco, você pode vir com o estilete aqui e ir moldando ele, para que ele fique com o formatozinho da entrada USB. Depois que você ver que o buraco já deu certo aqui para a porta USB, a gente vai colocar bastante cola quente aqui para fixar esse carregador aqui. Depois que você fixar o interruptor e a fontezinha, o carregador, você já vai ter praticamente tudo pronto. Você só vai precisar ligar os fios aqui. Para fazer essa ligação, eu fiz esse esquema que está aí na tela, bem simples. E o segredo vai ser só isolar bem as ligações que você fizer, para evitar algum curto-circuito ou evitar que o carregador não funcione. Aí, se você perguntar, ah, e esse carregador ligado direto não vai queimar logo, não? Ele não vai queimar logo, justamente porque se você não tem nenhum dispositivo USB conectado nele, então isso quer dizer que ele não está de fato funcionando. Então, se ele não está funcionando, ele não vai queimar mais rápido. E tem outra coisa aqui que a gente colocou o interruptor justamente para isso, para zerar o consumo e para alongar a vida útil do carregador. Depois que você terminar a ligação dos fios, é isso aqui que você vai ter. Você só vai precisar agora ligar na rede da energia. É importante que você desligue o disjuntor da tomada que você vai substituir por essa. E eu vou mostrar a vocês agora como é lá para colocar na tomada e mostrar ela funcionando. Com a tomada já montada, é só a gente instalar ela na rede, só conectando esses dois fios que já eram conectados na antiga tomada antes nessa tomada. Vou testar aqui para vocês verem. Eu tenho um interruptor, já vou ligar ele e vai começar a carregar. E é isso aí pessoal, a gente termina aqui a nossa tomada com carregador USB. O vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua dúvida ou sugestão aí nos comentários. Se você quiser me ajudar, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.